Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você com mais um programa Carro Bem 10 até as 10 horas da manhã. Você vai conferir as melhores lojas com ofertas incríveis em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville na 15 de novembro. Afinal de contas, eu estou nos seminovos da Vox Barigui, que preparou uma semana com ofertas incríveis, inclusive uma semana para comprar carro no parcelamento que só os seminovos da Vox podem oferecer. Bom dia, Giovanni! Bom dia, Fábio! Isso mesmo, semana do parcelado Vox Barigui. Venha falar conosco que hoje a gente está com o estoque 100% abaixo da tabela FIP, financiamento sem entrada e eu faço um desafio e uma brincadeira legal. Venha falar comigo na segunda-feira que eu vou te dar transferência em tanque cheio. Vem para cá! Vem para os seminovos da Vox! Olha só a primeira oferta! Na semana do parcelado nos seminovos da Vox, tem para você este polo 1.6, ele a 8 válvulas, é completo. O N2013, neste você vai dar uma entrada e o restante com parcelas de R$ 899. Parcelas de R$ 899. Agora, olha só este Voyage! É um G6, motor 1.6, ele a 8 válvulas. O N2013 é completo. Neste você vai dar zero de entrada, não vai meter a mão no bolso. E parcelinhas de R$ 869. Parcelas de R$ 869. Agora, olha só este Hyundai i30. É um GLS 2.0, o ano dele é 2012. Neste você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 889. É muito fácil na semana do parcelado aqui nos seminovos da Vox, Giovanni. Isso mesmo, Fábio. Toda procedência, garantia do Grupo Barigo. E aqui, eu te garanto, você vai comprar um carro e não vai se incomodar. Vai levar uma bela qualidade para casa. Manda agora a mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela e não perca a oportunidade. Entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Barigui. Agora, olha só este Onix LGS. Este 1.0, ele é completo. O N2015, neste você vai dar zero de entrada, mais parcelas de R$ 889. Parcelinha pequenininha, só R$ 889. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você nos seminovos da Vox Barigui. Este Agile LTZ 1.4, ele é completo. O N2015 é o ano, está bonito, bem calçado de pneus. Neste é zero de entrada, mais parcelas de R$ 768. Parcelinhas pequenininhas que cabem no bolso para trocar de carro nesta semana, aqui nos seminovos da Vox, Giovanni. Isso mesmo, Fábio. Para fechar com chave de ouro, além de você ganhar transferência, tanque cheio, todos os carros do Pátio hoje. Qualquer carro que nós temos hoje disponível, eu te entrego com documento 2018 pago também. Muito bem. Quer trocar de carro? Então, a partir de agora, fica aqui, fica comigo. Porque até às 10 da manhã, nós estamos com o programa Carro Bem 10, aqui na RIC TV Record. E as melhores ofertas preparadas para você. Carro Bem 10, aqui na RIC TV Record.